O diálogo de novelas, por exemplo, aquele diálogo provocativo, aquela Odete Reutemann, aquele Zé das Medalhas, o malandro, não pode, porque agora você tem que praticamente enfiar uma flecha em cima da cabeça do personagem para dizer quem é o mocinho e quem é o bandido, para fazer propaganda de coisas muito virtuosas, para ficar elevando os espíritos. É como se você tivesse transformado toda a literatura de qualidade que o brasileiro tinha acesso era novela. E você pode reclamar o que for da novela. Os textos eram muito bons, muito provocativos, faziam pensar. Nós transformamos tudo isso em livro de autoajuda agora? O que as novas gerações vão ser? É gente que só lê o livro de autoajuda, que pensa desse jeito? Que não consegue compreender linguagem subjetiva, que não consegue compreender o papel da arte? Então, acho que é isso que primeiro a gente precisa resgatar. Empresas. Por que a empresa está fazendo propaganda de ideia que não tem nada a ver com o produto ou com o serviço que ela presta? A empresa é ONG, agora? Porque é uma coisa completamente maluca. O cara vem de sanduíche. Ele faz propaganda de quê? De sanduíche? Não, ele faz propaganda contra a homofobia. O que ele entende de combate à homofobia? Nada. Nada. Talvez seja porque não entenda também nada de sanduíche. Aí ele fica oprimido nessa situação. Aí a gente fica nessa dúvida brutal. Nesse caso específico, eu fico nessa dúvida brutal. A gente tem muitas empresas que estão fazendo propaganda de ideia. Ou de personas. E não do próprio produto. Mas você já tem grandes multinacionais que estão voltando atrás. Tem um caso que ficou muito famoso, que foi analisado de forma incorreta. Que é o do Felipe Neto e do Bis. Lembra? Sim. O pessoal falou que era polarização entre bolsonarismo e petismo. Não era. Ele foi capturado pela polarização quando ele já tinha rolado. Estava no fim já. O que que acontece ali? As pessoas que cancelam durante muito tempo. Primeiro que elas têm muito engajamento. E você ser chamado por uma empresa para ser garoto de propaganda é o tamanho do seu perfil e o engajamento. Quando você cancela, você engaja muito. E por que que a empresa chamava o cancelador? Porque também, chamando o cancelador, ela se brindava de ser cancelada. Porque ele tem o exército dele que vai brindar a empresa. Eu digo até no livro. É como máfia. Se você me contratar, eu não ataco mais a sua empresa. Tem 500 casos ali que são assim. E isso não é uma coisa do Brasil, tá? É uma coisa que tem funcionado. Porque as pessoas embarcam nisso na sede. Gostam fazer boicote, enfim. O que que aconteceu com ele? A empresa foi esculachada, mesmo tendo contratado um cancelador notório, com perfil gigantesco. O que ocorreu é, não foi o Bis, não foi a Lacta. A Mondelez, que é a grande dona de tudo, que tem trocentas marcas, decidiu mudar a sua política de contratação de influências. Não vai mais ser só perfil grande com engajamento. Também vai ser o que não é divisivo. O que não sai acorçando as pessoas. O que tem a ver com o produto ou serviço daquela marca. O que, se empresas desse porte, multinacionais com muitas marcas, começarem a retomar isso, aquele grande conglomerado da Helms, também, a partir do ano que vem, nem toda marca vai ter proposta social, não. Só que tem mesmo.